Música Em um ângulo de Belém, na Praça da Natividade, aromas de excelência italiana se misturam com os sabores típicos dessa terra santa. Elementos, amêndoas, tâmaras, mel e passas. Sabores de duas tradições que se encontram graças a um projeto de colaboração entre o município de Belém, Cooperação Italiana e Fundação João Paulo II. Um projeto que viu a criação de um laboratório de confeitaria inaugurado domingo 13 de dezembro e que viu jovens palestinos se aproximarem de um novo trabalho e que levou um mestre de confeitaria a ensiná-los a tradição dos grandes fermentos com uma característica a mais, o de ser produzido em Belém. Eu nunca pensei em vir até aqui a fim de criar excelências italianas como as que eu fazia no meu laboratório partindo de uma excelência italiana que é o fermento-mãe, que chegasse a criar grandes levedados aqui e para fazer conhecer e poder distribuí-los e ajudá-los a aprender esse novo trabalho e ter um recurso econômico. E em seguida, para fazer conhecer os peregrinos que vêm à Palestina. Um desafio totalmente superado de misturar os segredos da confeitaria italiana aos ingredientes típicos desta região. Uma explosão de sabores a serem provados. Foram dias intensos porque trabalhamos dia e noite e desenvolvemos este novo sabor que é o com as tâmaras e mel, um pouco ligado à particularidade do território. Para mim foi uma aventura e foi bom demais trabalhar com eles. O seu empenho aqui foi muito bom. São jovens extraordinários. É muito bom. Não há nenhum lugar assim na Terra Santa. Estou muito feliz por ter aprendido algo com isso, que não existe aqui. É especial. Olhem que é uma confeitaria verdadeiramente italiana. Fizemos croissants, cantucci, uma coisa muito boa. Eu acho que todo mundo está feliz com esse projeto. Fizemos trabalhar muitos jovens. E depois, o pão de Belém. O panetone de Belém. É fresco, é bom. Também com tâmaras, que não se encontra em nenhum lugar. Uma mistura de tradições que deu à luz, precisamente na cidade do Salvador, às vésperas do Natal, um doce único no seu gênero, de forma particular. Pão de Belém. Estamos particularmente satisfeitos porque foi, antes de tudo, um trabalho duro. Esta é a segunda parte de um projeto para a formação de pessoal palestino. Antes para a sorveteria e agora essa confeitaria que faz esse bonito doce que tenho na minha mão, que é o panetone de Belém e que se chama al-zaki, que em árabe significa delicioso. Agradecemos a todos aqueles que ajudaram a realizar isso. Eu acho que é um sonho para muitos jovens, para muitas pessoas, que foi realizado aqui em Belém.